Fala seus maldiagramados, a infidelidade na base eleitoral do excrementíssimo presidente é tão grande quanto a existente em qualquer relacionamento estável de jogador de futebol, cantor sertanejo ou ex-ator de malhação. E isso significa também que é difícil existir um dia em que não haja algum tipo de traição ou tramóia por parte dos envolvidos. Poucos dias depois de 2022 começar, tivemos alguns exemplos de baixarias digitais sobre como esse seleto grupo que reúne as pessoas mais limítrofes, rasteiras e desonestas do Brasil também não se suporta. No centro das tretas esteve ninguém menos que Carlos Bolsonaro, vereador federal pelo Rio de Janeiro. Sempre nutrindo aquela profunda síndrome persecutória aliada a boas doses de desígnios e desconexão completa com a realidade, o filho 02 de Jair exibiu enorme habilidade eleitoral e política e intensificou a debandada de apoiadores para a campanha do pai em 2022 ao bancar uma treta contra ex-amigos como os deputados Julian Lemos, com quem ele mesmo tem foto sem camisa na praia e Carlos Jordi. Aconteceu todo tipo de ataque que se possa imaginar, como insinuações de uso de doses inseguras de cocaína, cornidão e ofensas gratuitas que eu pagaria para que fossem proferidas novamente, apenas para desestabilizar ainda mais o emocional dos envolvidos, só que dessa vez transmitidas na voz do Brasil. A celeuma foi gerada após a realização de um congresso conservador em Niterói organizado pelo próprio Jordi. No evento, o deputado do PSL defendeu Daniel Silveira e pediu o impeachment de pelo menos um ministro do STF para acabar com essa patifaria de prender deputado aqui no nosso país. Se o ministro for o Cássio Conká ou André Peruquinha Mendonça, eu também não me oponho e ainda faço campanha para que isso ocorra. Mas deixando os devaneios golpistas que me unem aos bolsonaristas de lado, agora entra a parte engraçada e que demonstra que, além de não ter coesão para escrever no Twitter, Carluxo tem sérias dificuldades de interpretação de texto também. No congresso, Jordi pede para que Bolsonaro se empenhe em eleger um congresso com uma quantidade maior de parlamentares bolsonaristas, o que é uma estratégia política para lá de comum e recomendada para quem deseja ter governabilidade. Mas a cabeça de filtro de barro do Carluxo simplesmente espanou com a sugestão e ele publicou no Twitter que não era obrigado a ouvir esse tipo de coisa e que estava em dúvida sobre como esses deputados agiam. Jordi respondeu, obviamente, em crédulo. Mas o vereador federal continuou e também perdeu a linha com o irmão de Jordi, Renan Leal, que citou que Jair seria derrotado em 2022 por se achar maior que o projeto político bolsonarista. Foi a senha para Carluxo simplesmente insinuar que os irmãos deixassem de ser usuários de doses inseguras de cocaína e parassem de tentar emplacar uma quarta via bolsonarista. Sobre o uso de pó na extrema direita não é nem preciso comentar. Bolsonarismo não existe sem cocaína, broderagem e carteirinha personalitê de puteiro. Mas o que me chamou a atenção aí é o receio que Carluxo tem do surgimento de um nome que substitua o pai no campo fascista festivo brasileiro a essa altura, já que a terceira via está ocupada, neste momento, pelo fascista antifascista Sérgio Moro. Não sei se ele tem alguma informação privilegiada sobre traição interna, mas não existe, não existe nenhum nome forte para ocupar esse espaço. Se forçar muito dá para emplacar, sei lá, o Ratinho. Só que o nome mais viável para esse campo continua sendo do Jair mesmo. Mas as tretas não pararam por aí e uma acusação do deputado federal Julian Lemos, do PSL da Paraíba, pode ser a senha para entender esse receio do Carluxo. Ele estaria com medo de perder o seu brinquedinho, que no caso é o nosso país, o Brasil. O parlamentar entrou na discussão e foi até menos republicano que Jordi na troca de ofensas. O que eu devo alertar não é um elogio ao deputado de Niterói. Muito pelo contrário, eu considero de extremo mau gosto manter o decoro com qualquer filho do presidente. Julian Lemos, para quem não sabe, agora é desafeto da familícia. Foi ele quem levou o Sérgio Moro para tomar uísque na Paraíba com Luciano Bivar e posar de óculos aviador em um evento noturno, o que reforçou mais uma vez o quanto o ex-juiz do Paraná pode ser um personagem de humor político criado pela CIA, como foi o saudoso Juan Guaidó e Giannini Anes, presa após ser encontrada foragida em uma cama box na Bolívia. E isso, obviamente, tem incomodado o Carluxo, que vivia dando rolê sem camisa como o Julian num passado recente e lamenta essa deslealdade do parlamentar paraibano. O ataque de Carlos foi exatamente com essas palavras. O maior fofoqueiro do Brasil foi encontrar o seu chifrudo na Paraíba com o dinheiro do fundo eleitoral? Par perfeito que explica a falta de testosterona e vergonha na cara do grupinho. Acho interessante essa obsessão com testosterona. Não que ele esteja errado sobre o Moro, que inclusive necessita de reposição hormonal há alguns anos já, mas parece que essa preocupação tem motivações mais profundas psicologicamente. Só que é aquilo, né? Não sou da área, tenho apenas convicções e não provas. Eu tô falando da área da saúde, que fique bem claro. Julian não deixou por menos e se igualou ao nível moral de Carluxo, que é mais baixo que o próprio Carlos Jordi. O cachorro presidencial falando sobre testosterona. Logo, tu, não sei aqui quem tem chifre, mas no Rio eu sei quem tem e quem botou em você. Ok, ok, parou. Além do pai, o Carluxo também é corno? E além disso, o Julian tá insinuando que o 02 é igual ao irmão mais novo, Eduardo, que dizem ser prejudicado penianamente? Ficou confuso, mas foi isso que eu compreendi. O deputado ainda publicou outra mensagem em que chama Jordi e Carlos Bolsonaro de cornos e ladrões. Quer continuar a brincadeira de ladrão de salário de assessor? Faça como eu. Deixe a pistola de lado e os seguranças e vamos testar os níveis de testosterona. Topa? Que isso, mano. Deputado federal desafiando o vereador para duelo com a intenção de testar níveis de testosterona. O cara simplesmente deixou claro que macetaria o filho de um presidente na porrada durante o exercício do cargo. Julian Lemos encerrou o embate citando as eleições de outubro. Estou convencido, não adianta responder a Carlos Bolsonaro. Ele não tem credibilidade. Sem falar que é doente da cabeça. Está desesperado porque sabe que o pai dele perde para Lula e Moro. E o brinquedo dele, o Brasil, estará livre desses traidores. Assim como o bebiano já havia feito, o Julian Lemos chamou o Carluxo de doidinho digital que todo mundo sabe que é mesmo. Porém, por outro lado, delirou logo em seguida ao prever que Moro vence o Jair. Mas tudo bem, sendo bolsonarista que virou humorista, não dava para esperar muita coerência. A única coisa que eu espero é que continue a ameaçar o Carluxo em prol do entretenimento. Isso eu espero do cara. E também que em outubro todos os envolvidos nessa briga acabem na lata de lixo da história. Pensando bem, lixo pode ser reciclado. Então o melhor seria o banimento para o mundo do completo esquecimento eleitoral. E que virem apenas substrato para historiadores que, lamento aí meus amigos, mas vocês terão um enorme desafio para dissecar o que aconteceu nessas páginas infelizes e involuntariamente engraçadas da nossa história. Isso aí galera, para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes ainda no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sigam a gente lá e fiquem atualizados com as maiores baixarias do Brasil. E para todos aqueles que pensavam que não existia mais chance de ocorrer uma nova treta entre os bolsonaristas, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão. Não passarão. Não passarão. Não passarão. Não passarão. Obrigado.